Nós vamos curtir mais uma atração, que é o Marilson! Marilson! Alô, galera da Bahia! Eu sou o diretor de Gungo de Bahia, pra São Paulo! É a participação do meu amigo aqui, Gustavo! Vamos lá, Cateia, pra cá comigo, vem! Chama aí, vai! Antes de você, talvez você tivesse mil motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar E eu tenho que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra é uma filha sua Boas Ou igual a meu, a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, galera de São Paulo Alô, galera de São Paulo, o Facebook aí! Se quer procurar, procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter uma filha sua Tu mais Ou igual a minha filha sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Nunca Rapaz Meu, Maílson arrasou Rapaz, parabéns Ó, o pessoal ficou com inveja Da sua reboladinha ali, viu? É, obrigado Laura Já tô já seis anos, né? Nessa batalha aí, né? Sou direto da Bahia De Gongogi Posso mandar um abraço lá, né? Fica à vontade Um abraço aí pra galera de Gongogi Bahia aí, tá? Bahia A galera de Salvador aí Que me acompanha sempre na rede social A galera do YouTube aí Do Kawai, tá? Obrigado Que Deus abençoe você E os cantores, né? Que tá junto com a gente aí Na... Há seis anos Nessas estradas aí Isso aí, deu pra perceber, viu? Que tem muito talento aí E o pessoal precisa conhecer mais Então passa suas redes sociais pra gente Telefone pra contato A minha rede social é Maílson Ferinha da Bahia Meu telefone é 968283439 Maílson direto da Bahia, viu? O Ferinha Isso aí, que lugar da Bahia, Maílson? Eu sou de Gongogi, Bahia, viu? Gongogi? Gongogi, Bahia Gongogi, Bahia Um beijão especial aí pra todos vocês, viu? Maílson tá aqui representando muito bem Sua taça personalizada Pra não esquecer da gente aí no Arraiar, viu? Obrigado, Laura Sucesso pra você aí Pra sua equipe aqui Maraviosa de São Paulo, né? Sempre fui no seu programa, né? Então vem Sempre mais vezes E a pessoa que não me conhece Já que eu tô aqui, né, Laura? Sim Eu sou o Maílson também Produções Eu gosto de botar as bandas no local Pra poder ajudar o próximo, tá bom? Quem quiser ir lá É só me chamar lá na rede social No meu Instagram No YouTube Que eu ajudo vocês também Pra conquistar aí a galera Aí, ó Maílson, mexe um pouquinho de tudo Obrigada, Maílson Obrigado, Laura Volte sempre, viu? Obrigado Maílson, arrasou, rapaz Que isso? Direito à roxinha e tudo? Meu Eu sou o Maílson Eu sou o Maílson Eu sou o Maílson